E essa é a casita onde nós vamos ficar, aqui a cozinha, onde tem já a mesa e tal, tem o fogão de banho-boca tem um micro-ondas, geladeira bem grandota, o quarto de banho é aquela porta aí, então é um quarto de banho privado, deixa ele lá, e esse quarto de banho e tal, tá bem bom, tcharam, tcharam, e é isso, vamos agora no mato. Essa aqui é a sala e a cozinha ao mesmo tempo também, e aí é aconchegante, tem essas coisinhas aqui, e o quarto, Ivandra, posso entrar? Não a filmando, mas, ok, então depois. E aqui é o nosso quarto, logo que você entra, nós somos três, como já viram, estamos a viajar três. Mas o quarto nas fotos e no coiso, na apresentação do apartamento para alugar, parecia maiorzinho, mas aqui é pequenininho, mas pelo menos é aconchegante. Tem algumas frases assim, aqui essas fotitas e tal. E aqui é uma mini cama, não é exatamente uma cama de casal, mas parece, é, não sei como é que eu vou dizer, tipo, se cama de casal é tamanho assim, dois, essa aqui é uma cama um e meio. Aqui ainda deixaram algumas cobertas, porque ainda tá um pouquinho frio, só que temos uma sorte que aqui tem um ar-condicionado que também dá pra coisa, dá pra ligar o ar quente. Então, já ligamos o ar quente, já tá ficando mais aquecido. E as paredes são, como é que eu falo? Ai, não dá pra ouvir assim o barulho exterior. E lá em cima tem as duas outras camas, então tem essa mini escada aqui. E a, subindo, olha aí, co. E a, subindo, tem aqui um mini balde de lixo e tem mais duas camas. Que vai ser pra duas de nós. E é isso. My happy place. E tem aqui o ar-condicionado que nós colocamos no 21 pra aquecer um pouquinho assim o quarto, mas colocamos no quente, não colocamos no frio. Então, já está aquecendo o quarto, porque tava, tava já meio frio. E é, e é isso. Esse foi o quarto. Agora, estou descendo a escada. E vamos comer, vamos relaxar. Assim, o dia pra nós, hoje, terminou, pelo menos hoje. E já estamos muito cansadas. E saímos, saímos de casa às 10 horas e 50. Quer dizer, de casa saímos às 8 horas, não, 7 horas e 30 ou e 40. Chegamos no aeroporto às 8 e tal. E fizemos o check-in, fizemos tudo. E saímos às 10 horas e 5 minutos. Já, chegamos às 12 e tal. Ainda ficamos no aeroporto tirando muitas fotos e tal. E o aeroporto é um pouquinho distante da cidade. É uma hora e 20 minutos, mais ou menos. Até o centro da cidade, então tivemos que pegar o autocarro. O autocarro custa 18 euros. Não, 19.50 euros. Então, nós pagamos esse valor pra chegar até no centro. E depois pegamos um transporte público que custa 2,55 euros. Então, é isso. Chegamos na casa e vou gravando todos os dias. Nós vamos ficar, hoje é dia 3, domingo. E nós vamos ficar até dia 8 de março. Então, vamos ficar basicamente a semana toda. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. E qualquer coisa, vocês escrevam no comentário. E vai aí. Tchau, tchau. Aqui é tão fofinho. My happy place. Tchau. Tchau. Tchau.